Música Alô malta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Um vlog aqui no canal Depois de ser mãe Já era mãe antes Minha gravidez já se é mãe, não é o vlog? Bem, então Estou a gravar vlog Porque acho que é giro gravar Gravar o que nós vamos fazer Mesmo que não fosse para partilhar Mas fazer uma surpresa aos meus pais Que vivem no Alentejo, não é? Se vocês me acompanham aqui há mais tempo sabem Já partilhei isto do ano passado Ou se foram me ver para o Alentejo E assim nós temos também uma casa Para fazer uma escapadinha de vez em quando Para o verão, etc E pronto, decidimos fazer uma surpresa Na realidade, eles sabem que nós Alguns no tempo esta semana Vínhamos passar aqui uns dias Na próxima semana, sim Mas nós não dissemos que era hoje Portanto, acho que vai ser muito giro E quis partilhar isso com vocês Porque é a primeira vez que vimos aqui Ao Alentejo com o Vasco E é a primeira vez que fazemos assim Uma escapadinha, não é? Uma viagem maior com ele Portanto, acho que era giro ter esta memória E daqui a uns tempos fez Está aqui o Johnny Está ali o Vasco Que está quase a dormir Oh, ele dormia, já adormeceu Ele adora andar de carro É fixe Mas agora, por acaso, ele anda a dormir Menos tempo seguido Mas... Mas pronto, vamos ver Pronto, o João conseguiu parar o carro Para ver a pressão dos pneus Mas eu acho que vai acordar em 3, 2 Acordou, quando o João dizia Não vai acordar Acordou, João As mães têm sempre razão 2, 6, 3, 1 E eu vou a McDonald's Portanto, olha Não, eu vou no seu drive Não tem aqui drive Ah, por acaso tem Esta vez ele tinha razão Pronto, se tem sido os nossos dias Welcome Estou aqui com esta camisola Preta Eu tenho gostado sempre quase de pijama Portanto, para mim, vestir uma roupa assim Normal É fixe Com estas calças de malha Minha carteira De bunda Lola E trouxe uma camisa com lancholas E o Vasco está muito cute Ele anda sempre de body Ou baby grow em casa Ou tipo body conants Porque estamos em casa Não lhe visto roupa da rua Nem roupa assim mais arranjadinha Nem nada Porque é uma seca Tipo, se ele bolsar Para trocar a fralda É uma seca Petões e não sei o quê Então anda sempre com roupa Tipo pijama Mas hoje vesti-lhe uma roupa Muito fofa Muito gira Tipo, um fofo com quadradinhos Assim, até faz namorar o campo E tudo E eu pensei Mas podem ter Vamos vestir este Além de que A roupa que eu tinha Assim mais arranjadinha Para ele Só agora é que está A começar a servir Agora que ele já tem Um mês e Seis dias Pronto E nós dois Estou super cansada Fomos à consulta De um mês Com o pediatra Literalmente Tipo, há umas horas Ainda não me restituei, não é? Tipo, dia, horas Então, hoje é dia Hoje é dia sexta Hoje é sexta-feira Dia onze de março Não sei quando é que vocês vão ver isto Mas, há de ver E fomos à pediatra À consulta de um mês Ele fez um mês dia cinco Fomos a já à consulta Está ótimo Está com 4,145 gramas Acho que é isto E tem 50 centímetros Ponto 38 Já cresceu quase 2 centímetros Está ótimo Por acaso não acordou João tinha razão Mas Sempre que paramos o carro Normalmente ele acorda Portanto, eu estava que ele ia acordar E como foi tão difícil De ele adormecer Mas vão perceber E paz também E pronto É isto E nós decidimos Ir à consulta E seguir diretamente para o Lenteiros Eu deixo aqui um conselho Que nós não fizemos E acho que aprendemos hoje E para a próxima já vamos fazer Tipo, nós não tínhamos feito mal Nós não tínhamos preparado nada Quase nada Para nós nem para o Vasco Então imaginem a logística De sair de casa Com uma hora marcada Porque íamos à consultante E queríamos vir seguido Porque a consulta é em Lisboa Depois apanhámos a ponto 25 de Abril Imaginem Tipo, começámos a preparar as coisas de manhã Mas entretanto Ele estava a dormir no selinho Depois acordávamos para mamar Depois parávamos de preparar coisas Depois voltávamos Depois fazer almoço Depois comer Isto sempre com um bebê É ganda logística mesmo E depois é assim Nós, descapadinha Pegávamos umas peças de roupa As coisas de higiene Uma ou duas malas E estava feito Com um bebê Tipo Tens que levar Ah, o termómetro Se for preciso Nunca se sabe Levar fraldas Levar não sei o que Levar bodys Levar baby girls Levar... Pois eu penso Nós não sabemos bem Quantos dias é que vamos ficar Bem, entretanto Já passou bem uma hora Foi um bocado difícil Para o Vasco adormecer E nós já estamos tipo a uma hora De chegar à casa dos meus pais Aquilo que eu estava a dizer É que ainda por cima Nós não sabemos bem Quanto é que vamos ficar Depende de como é que nos sentimos aqui Então Acabámos por trazer coisas Não só para um fim de semana Ou para uma semana E principalmente o Vasco Como está a crescer super rápido Não trouxemos só roupa Que lhe sirva agora Trouxemos algo para as roupas Um bocado maiores também Caso haja roupa que deixe de servir Que já aconteceu E está a acontecer Os bodys Tipo a roupa dele tipo 01 Alguma já não serve É isto Está ali a dormir E o João Churou tanto Gostamos os dois Tipo Estamos assim em silêncio Só queremos chegar Então gana solim Mas também já choveu Este tempo que temos E falta É isto Neste momento São 5h20 E dois Pronto Quando chegarmos Eu já Vou tentar mostrar E é isto Tentar gravar um bocadinho Se calhar Não gravar tipo vlog Para os dias todos Mas gostava de vos mostrar Mais ou menos Como é que são os nossos dias E em Lisboa Era um bocado mais complicado Porque tínhamos sempre Qualquer coisa para fazer E aqui pelo menos Como se calhar Não vamos ter que cozinhar Não é? Tentando as coisas Sim, que vamos ter que cozinhar Mas vou meter os meus pais Que nos podem ajudar um bocadinho Se calhar posso ir gravar Mais algumas coisas E é isto Até já Agora lembrei-me Que houve um vlog no verão Que eu disse Ah, qualquer dia Ou daqui a uns meses Faço assim lá atrás E há um bebê E agora já Estamos a chegar Interessante Não sei se os meus pais Estão em casa Alô Temos chaves Temos Imagina Eles não estarem em casa Ah, pois é Tem alarme Eles não estarem em casa Nós entrarmos E de repente Quando eles chegavam Surpresa Yeah Eles estão Moleque Chegou Tchau unglaubou Larry chega ㅋㅋㅋㅋ Onc Olá! Olá! Meu Deus do céu! Olha o meu menino! Olá! Olá! Até! Dá um sorrisinho à avó! Olá! Smile! Smile! Então, eu tenho partilhado aqui um bocadinho dos nossos dias no Alentejo no Instagram e vocês perguntaram-me se eu não podia partilhar mais confesso que e eu sinto às vezes que pronto, estou sempre a partilhar ou coisas do bebê ou desta nossa nova vida mas a realidade é que um bocadinho lá fora a realidade é que é esta a minha nova vida portanto não faz sentido ser de outra forma nem eu queria nem acabo por fazer sentido porque agora tenho um filho e portanto ele faz parte da nossa vida então os dias aqui no Alentejo à semelhança de como eram em Lisboa são muito à volta do Vasco que é um bebé de um mês que precisa muito de nós da nossa atenção do nosso cuidado do nosso colo do nosso amor e portanto acaba por ser um bocadinho difícil não só de gravar conteúdos tanto pelo Instagram como pelo Youtube e não é só ser difícil eu não estou muito focada nisso porque estou a tentar viver o meu pós-parto conectada com o bebé comigo com o João e portanto a mãe ainda não tinha feito muito esforço para voltar aqui ao Youtube ou para estar assim muito como é que eu vou dizer este cérebro de mãe que veio da gravidez e que agora está em pós-parto é terrível não tenho feito muito esforço para estar assim tipo full-on estão a ver? para estar sempre a partilhar coisas assim porque quero estar na minha quero estar conectada quero estar em paz se bem que é muito natural e orgânico as coisas que eu partilho no Instagram portanto continuei a partilhar sem fazer sem ter que pensar nisso mas aqui no Youtube há que pensar não é? porque é uma câmara temos que editar temos que... é diferente exige um bocadinho mais de esforço e de trabalho e dedicação vou tentar então isto tudo para dizer dois minutos para dizer que vou tentar partilhar um bocadinho dos nossos dias aqui no Alentejo não garanto que seja assim partilhar um dia inteiro ou uma semana inteira como eu disse no vídeo em que viemos para cá não sabemos quando é que vamos embora mas pronto vou partilhar um bocadinho hoje está um dia incrível hoje é domingo acho que é dia 12 ou 13 olha eu não sei também não tenho tal móvel aqui eu em Lisboa andava sempre de pijama mas hoje apeteceu-me vestir até porque daquele bocado queria ver se íamos dar aqui um passeio a pé então olhem estou com uma roupa que não dá jeito nenhum para amamentar portanto vesti-me depois do Vasco mamar e agora a próxima vez que ele mamar quando ele quiser vou me arrepender de ter vestido esta roupa mas também baixo esta subesta e está tudo certo pronto olhem estamos assim meia real life hoje está sol ontem teve o dia todo a chover temos aqui a nossa piscina não sei se vocês já me seguiam aqui o ano passado se viram os vlogs esta é a casa dos meus pais a nossa casa de família onde nós passámos muito tempo o ano passado passei muito tempo grávida aqui agora já não há aqui pé pé na barriguinha e a última vez que vim cá foi nos meus anos em outubro porque fiz cá a minha festa assim um jantarinho e é bom voltar agora não grávida mas com o Vasco se bem que passei muitos momentos incríveis aqui o ano passado eu gostei imenso de estar grávida no verão passei o segundo trimestre no verão que é o trimestre em que eu já partilhei aqui em que tive menos desconfortos em que foi mais tranquilo tipo já tinha passado o primeiro ainda não estava na fase final portanto e passei aqui muito tempo grávida na piscina a apanhar sol foi assim maravilhoso aqui também acredito que vá ser mais fácil entre aspas de oi? desapareceu só de gravar coisas porque ao contrário de de quando estamos em Lisboa aqui não temos que nos preocupar tanto com as tarefas da casa e com a comida porque temos os meus pais e por muito que queira eles acabam por não nos dar muito espaço para fazer as coisas porque não porque querem ajudar então ainda agora estive a pôr a recolher roupa que era para lavar etc outro dia lavámos roupa do Vasco e portanto está aqui será daqui a bocado vou dobrar isto tem até um bocado medo mas pronto apesar de fazermos algumas coisas não temos tantas tarefas como em Lisboa e portanto isso dá-me aqui uns minutos de maior liberdade para gravar para vocês o que é ótimo o Vasco está lá dentro com o João depois eu já mostro e eu vou acabar de fazer a minha rotina de pele porque há bocado comecei mas depois tive que ir com o Vasco então não acabei e vou-vos levar comigo minha rotina não mudou mas é sempre bom partilhar não é verdade? quem quer ver melhor a casa e tudo eu acho que há uma house tour aqui no meu canal do ano passado nossa casa de banho esta luz é um pouco mas pronto então o que é que eu apliquei? eu ando com as pálpebras muito secas então já sabem que eu há tão sabem que eu uso sfr portanto apliquei aqui o pálpebral que isto não está a focar mas é isto depois apliquei esta essência lá está a hidratação porque a minha pele anda mesmo muito seca assim a minha pele não anda muito seca a minha pele anda-se a ressentir mais porque eu não faço as minhas rotinas de pele não aplico os produtos como aplicava antes do Vais Conhecer por exemplo acorda às 7 da manhã aplico algum creme tipo às 3 da tarde pronto já estou aqui a mudar aquilo que fazia antes e a minha pele recente-se obviamente portanto quando eu faço a rotina com os mesmos produtos tipo certinho de manhã e à noite está tudo ok basta me falhar tipo duas vezes ou estar um dia inteiro sem pôr nada que a minha pele é tópica pronto mas agora olhem tenho feito aqui mais assiduamente e está ótima portanto puse este creme para as pálpebras porque também a essência como estava já tinha mostrado esqueci-me que já tinha mostrado vou aplicar agora a ampoula C mas pronto é a ampoula de vitamina C que é fixe aplicar agora no inverno para dar assim um boost à pele de vitamina C e depois vou aplicar aqui o Biotic Yalu que é um anti-edade e todos eles têm ácido heledronico probióticos mas este aqui ainda tem mais concentração de ácido heledronico do que os restantes 3 desta gama Biotic é isso vocês têm o meu código se quiserem estão sempre a esquecer mas acho que é só até o final do mês de março portanto se virem isto depois nem sei quando é que isto vai sair não sei se vale a pena dizer mas pronto se estarem a sair em março tem o meu código que é é SS de Sandra Silva SVR15 no site oficial deles e isto já tem mais saudades vou mostrar aqui uma rotina de pele não vou mostrar a boa da tempo tipo de vos dizer o que é que eu uso e pronto agora queria ver se posava isto em algum sítio mas acho que não vou conseguir vocês estão no meu necessaire pleno horrível mas pronto é melhor que nada então aplico a ampoula tipo 3 gotinhas na mão não diretamente na pele porque temos pronto a nossa pele tem sempre não é sujidade mas percebem como depois a ampouleta vai outra vez para dentro do frasco aplico assim diretamente na mão portanto os meus pais estão a tratar do almoço estão a cozer o bacalhau o grão etc não sei se vocês estão a ouvir aqui de fundo já tinha muitas saudades de gravar tipo faz-me sentir um bocadinho eu porque gravo vlogs há tantos anos e gravar aqui traz um bocadinho da minha normalidade não é normalidade mas traz um bocadinho do meu eu Sandra antes de ser mãe e isso é bom também se bem que eu amo e acho que gosto mais do meu eu Sandra depois de ser mãe não sei explicar nós mudamos tanto e isto às vezes é um bocado ingrato de dizer mas diziam antes e agora eu percebo e digo que é impossível percebermos o que nos dizem e o que sentimos antes de nós vivenciarmos esta realidade porque diziam ah tu vais sentir isto vais sentir que estás assim vais sentir uma diferença brutal na tua pessoa no teu corpo um instinto uma intuição e não ah sim 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 claro pois claro só a gente passa por isso e depois quando acontece a realidade quando ele nasce quando temos cuidado dele etc é mesmo tipo ok agora sim eu estou a perceber acho que é uma realidade e o pós parte é tão intenso e só dá para compreender a 100% quem passa por isso às vezes tento explicar a amigas tipo olha não te consegui responder ou não te consigo ligar ou tenho montes de doença temos montes de doença para lavar ou roupa para dobrar e eu acho que às vezes as pessoas acham tipo que é o coxa a banhos que não tem mal nenhum tipo como assim não conseguiste lavar os dentes ou tomar banho e nós até conseguimos porque vamos refressando entre os dois mas às vezes às vezes se calhar eu prefiro dormir meia hora do que ir tomar um banho naquele momento e depois se calhar quando estiver melhor tomo um banho percebem? ou prefiro dormir meia hora do que fazer uma chamada com alguém ou prefiro dormir meia hora do que ir para uma máquina a lavar uma máquina a lavar não me bora meia hora a pôr mas vocês não prestam o que eu estou a dizer então e acho que isto só quem passa porque às vezes eu vi aquela pessoa disse que nem sequer consegue tomar banho eu dizia como é que é possível tipo um bebê come e dorme e não sei o que e depois podes tomar banho e agora percebo que não é bem assim ou pelo menos agora neste início não é bem assim e acredito que seja sempre desafiante e as pessoas partilham tipo que o banho nunca mais é a mesma coisa e depois os bebês acabam por ir ter connosco a casa de banho assim eu acredito mesmo hoje em dia consigo acreditar mesmo que isso é real rotina feita porque o palco de bralho é essencial agora mudei aqui muito rápido o palco para a licença já tinha aplicado antes e é isto agora vou ter com o Vasco e com o João gostava de me pentear tipo gostava mas não me apetece portanto não vou pentear ah e outra coisa que eu ponho no final é o protetor solar que agora só me lembrei porque o vi aqui este aqui é o packaging do ano passado tipo este aqui já é o novo isso é uma preocupação com os oceanos é muito fixe tem este ocean respect eu vou colocar devemos colocar o protetor solar sempre não só no verão e não só se formos à rua tipo mesmo em casa devemos colocar e aqui lembrai-me porque hoje está um dia de sol se calhar se não tivesse eu não me lembrava então my bad porque devo colocar sempre este aqui é ótimo por exemplo se eu aplicasse agora a maquilhagem era um é um ótimo creme deixa uma textura ótima para antes da maquilhagem e e matifica tipo a pele e parece que aliso um bocado a pele é muito fixe agora sim vou-me embora que é o nosso quarto bagunça querem ver bagunça? é isto cama por fazer óbvio tipo já desistir dessa luta e depois toalhitas em todo o lado roupa em todo o lado ao menos esta roupa dela está devrada mas um sling tira-se e põe-se aqui mala no chão enfim nós trouxemos a barreira que nós fazemos cama compartilhada ele dorme do meu lado da cama com todas as regras de segurança dadas pela nossa pediatra e por outros profissionais de saúde portanto não se preocupem que nós sabemos as regras de segurança e seguimos à risca eu não me tapo não uso almofadas não tapamos o bebê etc etc agora estou um dia que ela dá almofadas porque eu tive a dar de mamar e dá imenso jeito para apoiar e pronto aí os sofralos em todo o lado o que é que eu vim aqui fazer? já não me lembro vou para a sala já gravei aqui boeda de tempo olha fiquei orgulhosa se acabasse o vlog agora pelo menos já tinha 10 minutos tinha imensa luz nós lá em casa não temos temos aqui um bebê com o Johnny que vestiu este body muito fofo está a dormir? olá Johnny Messe montes de coisas aqui tipo ter um bebê em casa é isto fraldas em todo o lado a mesa aqui está a porta para nós almoçarmos a seguir isto aqui ofereceram-nos na gravidez como não tinha muito espaço em casa trouxe para o lentejo e está aqui a assistir só porque ele nunca usa e pronto assim que estamos entretanto são 4 nós almoçámos bacalhauzito o vós estava a dormir acordou mamou agora está a dormir outra vez num selinho com o Johnny ai que sol tão bom então passei a pé esticar o pernil também é preciso esticar o pernil dia de manhã fomos de pijama agora vamos assim está há bom tempo? está bom não sei quantos graus estão deixa ver eu há bocado não sabia que dia era domingo dia 13 quantos graus estão aqui a meteorologia indisponível porque isto diz que eu estou num sítio que eu não estou atual 16 graus ah parece muito mais é porque está sol pronto cá estamos já voltámos do passeio ai meu cabelo meu desacero e já estamos aqui esteve sempre a dormir num selinho com o pai meu lindo e agora estamos aqui a comer não é bebê? vamos deixar de comer em paz e é isto tenho uma amiga minha que às vezes passa os fins de semana no Alentejo não é muito perto mas também não é muito longe fica tipo de caminho acho que vai passar cá para nos ver e conhecer o vaso que ainda não conheço eu também vi ele em Lisboa mas ainda não tínhamos sido a oportunidade de estar com ela então acho que vem cá tia Pipa queres conhecer a tia Pipa? só o viste por videochamada e nem viste bem não é? porque eles ainda não vêm bem é, vem cá tia Pipa pronto malta e é isto este momento são tipo 6 não, ainda não são 6 são tipo 5 já estamos foi muito bom o passeio soube muito bem quem apareceu aqui no Alentejo? quem apareceu aqui no Alentejo? a tia Pipa a tia preferida a tia preferida a tia preferida estamos muito acordados super vasco ai desculpa super vasco com este pôr do sol aqui bonito por causa do sol está mesmo bonito fica de banho eu estou aqui com a minha mãe no colinho da minha mãe no colinho da minha mãe no colinho da minha mãe e temos aqui este pôr do sol e está muito bonito está muito lindo no colinho da minha mãe ai que sono que eu tenho eu estou com muito sono vamos dormir vamos dormir bom dia bom dia ao col da avó bom dia bom dia bom dia masquinho mas eu não estou a gostar bom dia bom dia vai zingar zingar vai zingar zingar por aí vai estra lá uou pega na bicicleta buenos dias chovendo um pouco alá alô malta então hoje é segunda de manhã eu gravei aqui só um bocadinho o Vasco ao colo da minha mãe isto agora nós estamos a tentar gerir porque tivemos muito tempo para ele é imenso tempo não é? a vida toda do Vasco esteve só connosco em casa ou com alguma visita esporadicamente e agora de repente aqui estamos a viver a viver não é? estou sempre a falar assim minha vida é uma aspa entretanto estamos com os meus pais então é tentar gerir o estímulo também porque ele está muito habituado só o meu e o João e a estar assim um ambiente mais calmo sem tanta luz não é? um pós-parto e aqui estamos em pós-parto mas um bocadinho tipo a casa tem muito mais luz há mais estímulo porque há em vez de haver duas vozes a minha e do João há quatro a minha e do João do meu pai e da minha mãe enfim portanto estamos a tentar gerir porque temos notado que desde que estamos cá ele fica mais irrequieto não é tão não é tão fácil para dormir acaba por adormecer mas como pronto está mais estimulado e é isso de mim eu tive um bocadinho ao colo da minha mãe quando estava tranquilo pois aproveitei e fui-me vestir vesti estas leggings vou ali mostrar lembrou-se deste espelho na gravidez então vesti estas leggings são de cintura subida mas não são de grávida são da Osho da coleção normal e são assim à boca de sino no entanto usei a gravidez toda até o final já usava antes não comprei sim comprei no primeiro trimestre de gravidez e usei até o final continuo a usar agora é assim que eu estou tenho esta barriguinha com estrias que é normal vamos normalizar por favor um corpo pós-parto ok não tem que ir ao normal logo e não vai ao normal o corpo mudou é aceitar isso mas pronto estou assim com esta camisola de malha e pronto interessante já fomos dar uma voltinha com o Vasco mas voltamos logo olha vamos pôr a mesa está bem para a mesa sim que eu aqui não ponho nada aqui sou uma rainha estou brincando por falar em Vasco está aqui com o João do Selingo meu lindo e pronto vamos agora comer pizza olha lá correria vamos comer pizzas com salada hummm almoçar às duas da tarde pizzas de lenha esta pizza é boa boa e a pizza aqui é tão mais barata tipo nós do Alentejo parece que vivemos num mundo à parte hã? isto é tipo 6 euros isto é um pão de alho achava que isto era pizza de 4 queijos isto é pai de 3 euros isto é pai de 3 euros e as pizzas são tipo 6 ou 7 ou é 7 ou 4 queijos pronto olha eu não sei eu acho que isto é porque eu acho que isto é gorgonzola ou é orégons olha eu não sei beijos e é isto está mais fechado para não entrar tanta luz por causa do Vasco mas muito bonito hoje choveu um bocado portanto está mais encoberto entanto nada se compara à vida na cidade isto aqui é outra coisa acho que confuso? não sei que pizza aqui eu acho que isto é que é o pão de alho não é? enfim e ah isto já era boa é alho isto é o pão de alho isto é pizza de 4 queijos bom dia isto está tudo desfocado dizem que os nossos beijinhos são iguais oh bebê não vai chorar vai tirar um café com a mãe não é? alô malta cá estamos então depois daquele café da manhã já não sei o que fizemos já são 3 da tarde o Vasco esteve a dormir muito bem como o colo do João já não me lembro entretanto uma coisa que nós aprendemos com a enfermeira que nos chegue é que não é preciso os bebés chorarem para nós precisamos que eles tenham fome ou assim então eles dão o choro é como se fosse claro que às vezes eles choram logo mas muitas vezes o choro é o último sinal que eles nos dão e se eles estiverem bem perto de nós há outros sinais que eles vão dando que nós podemos acudir logo e que não chega a chorar chega a chorar por exemplo há imensas vezes que o Vasco está a fazer uma cesta e vai se mexendo e como ele se vai mexendo às vezes mexe se adormece mas outras vezes vai se mexendo algumas vezes e eu percebo ok provavelmente ele quer mamar foi isso que aconteceu ao bocado ele foi se mexendo eu pus o Vasco na maminha e ele nem sequer acordou mamou e voltou a adormecer e nesse intervalo de sei lá dormiu mamou dormiu se calhar nesse intervalo de 6 horas ou mais tipo ele nem chorou raramente ele chora em alguns momentos e mais ao final do dia mas por exemplo de fome ou assim quase nunca chora porque nós conseguimos perceber os sinais e dou-lhe logo a maminha porque estou aqui com ele e pronto ou às vezes é um arroto ou qualquer coisa então mamou continuou a dormir na maminha depois esteve a dormir no colo do pai depois despertou um bocadinho e como nós íamos a almoçar coloquei o sling e assim almocei à mesa com os meus pais e com o João com o Vasco a dormir aqui isto dá imenso jeito estou-me sempre a perguntar essenciais de enxoval e coisas de comprares que não usas o sling é provavelmente a coisa que eu mais uso não chega a 50€ é feita à vossa medida como houve imensas pessoas a ter curiosidade a marca muito querida enviou-me um código de desconto se quisessem usar que é a Sandra em letras grandes e a marca é Maria Café entretanto o João como percebeu que isto era tipo incrível pediu uma medida para ele e também tem o que é ótimo para não ser sempre o peso em mim principalmente o peso estou a dizer no que respeita tipo às costas e isso sabem muitas cestas ele faz também no sling com o João e é bom para eu poder descansar um bocadinho e olha um dos essenciais e um dos itens que eu acho que se deve mesmo apostar e não é depois de nascer que vão procurar não optem por comprar antes porque vai dar mesmo jeito todo o feedback que eu tenho de seguidoras e tudo que entretanto compraram e pode ser usado desde o nascimento e este aqui dá imenso jeito porque já tem as amarrações feitas não é preciso vocês darem nós nem aprenderem a fazer nada isto já vem pronto veem só o vídeo de como colocar no instagram primeira e segunda vez eu tive que colocar a ver o vídeo e depois tipo fica super orgânico e conseguem colocar sozinhos e é uma das coisas que temos usado mais usamos literalmente todos os dias e é uma das melhores formas posturas dele nos primeiros tempos é o babywearing é muito 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 aconselhado não tentam estar deitado num sofá ou numa cama ou assim é muito aconselhado o babywearing bem feito de forma ergonómica e pronto olhem que estamos que estamos além de que mãos livres é vida seja para fazer qualquer coisa até para ir à casa de banho é muito mais fácil com um ano aqui do que com um álcool portanto olhem gostamos pronto acho que vou descansar agora um bocado já estive a trabalhar ontem partilhei um vídeo novo aqui no canal não sei quando é que vão ver isto mas partilhei o vídeo antes do parto quero gravar meu relato de parto não sei se hoje ou amanhã pronto isto vamos vendo aqui diariamente todos os dias são diferentes a rotina e não tem rotina e pronto é isto estamos bem meu filho coisa mais linda da mãe dormimos uma cesta muito, 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 muito boa que o Vasco adormeceu na maminha da mãe e depois a mãe e o pai começaram a ver um filme na Netflix que se chama Adam acho que é isso Boa Fiche quer dizer vimos 15 minutos e quinhámos os dois com o Vasco adormeceu ao pé da mãe e agora estou a ver que vai esquecer a açudeira agora para as bolhinhas vamos dizer olá aos teus oh viram disse vamos dizer olá aos teus e ele olá aos teus olá meu pezinho fiz aqui dei aqui muitos punzinhos e acho que fiz um cocó vamos trocar agora olá tem crosta láctea aqui e soninho pronto vamos, vamos, vamos super vasco faz bolhinhas agora e hoje recebi aqui esta esta almofada buddy da Domu da 100% bebê pela nossa baby planner estava-me a faltar para a amamentação e olha é top esta postura é tudo aqui uma cadeirinha para as pernas sempre olhar para a câmera é ele ia fazer bolhinhas bem, entretanto são sete e tal ou oito não sei, muito bem sete e meia sete e meia mas tranquilo estava-me com a minha almofada e o João vai tomar banho e depois vamos dar banho ao Vasco com este colchão que me tinham dado na gravidez também a 100% bebê de onde veio a almofada hoje e este colchão é tipo o Vasco fica na banheira e fica a flutuar e ele gostou imenso nós lá em cima não temos banheira por isso não tínhamos experimentado e aqui experimentámos e olhem ele gostou experimentámos para há 3 dias portanto hoje vamos dar outra vez banho aqui achei que era giro mostrar-vos e depois acabar assim o dia de hoje depois também queremos descansar então já está aqui tudo pronto temos ali o colchão para o banho é da Domô também e depois temos aqui toalhitas uma fralda ele usa tamanho 1 ainda mas acho que brevemente vamos passar para o tamanho 2 um bodizito que era da prima este é emprestado em segunda mão e aqui um baby grow da Knot que eu comprei na vinta tipo por 2€ este nunca usámos que é de quê? acho que é de um mês não é? sim, também um mês vale muito a pena comprar assim roupa boa em segunda mão nota-se muita diferença na qualidade e os bebés usam tão pouco que em segunda mão está tipo praticamente novo e pronto temos aqui o de amendoes doces do celular para ensado a frio para lhe pôr também é isto não é? vai mamar se o quiser queres mamar? ou não queres mamar? queres mamar meu amor? não sei se quer mamar ou se vai tomar banho cá vamos ver e é isto família ué? ai ela vem tão pequenino ao pé de nós tão querido e o seu colchão? só falta uma caipirinha oh mãe traz aí qualquer coisa traz aí uma banhinha mãe acende a solê tem que se tirar acende a solê é uma dar banhinha tem que se tirar fofo sou fofo bom dia bom dia bom dia quarta-feira cara dele olhem só este casaquinho que eu comprei há bué da tempo é 01 e só agora é que lhe serve que ele já tem um mês e meio é muito fofo tem um pum pum bem ele fez fiz agora um grande cocó nós fomos apanhar ar olha duplo queixo e salvámos um sapo que estava na piscina o pai salvou um sapo que estava na piscina e hoje estou toda catita estou um bocado cansada porque acordámos quase às 7 mas depois o João e ele foram dormindo e eu já não consegui dormir mom life e ele foi acordando para mamar dormiu dorme bem não foi? depois que eu também queria tomar um pequeno almoço quis mamar oh vai tens que trocar ai fez cocó e eu queria gravar o meu relato de parto ahm certamente era para gravar ontem mas depois dormimos uma cesta eu não gravei olhem não sei se é hoje porque estamos com uma rotura de água e eu queria tipo lavar este cabelo não é? para estar assim em bom então não sei se vai ser hoje até porque não tenho shampoo seca aqui se não dava um jeitinho estou de pijama chegou uma encomenda que eu fiz na Vinted isto tudo por 23 euros atentem um pijama da Natura Pura tipo esta marca é caríssima é uma marca que eu novo não compro que acho que não vale vale a pena a qualidade mas é muito caro um baby girl de malha para ele azul depois duas jardineiras umas assim e outras azuis são maiores é já para o inverno mas isto tudo 23 euros mais uma jardineira estou a ficar sem bateria e olhem só o calçonete para o verão eu amo estes calções isto é de uma marca que eu adoro que é como é que se chama? sal e pimenta isso mesmo olhem só o tamanho disto congelados vais ficar muito fofo com este calção muito fofo olá tios sou muito fofo estou muito fofo então interessante não gravei porque tiveram as baterias a carregar o dia todo também estive a gravar o relato para o youtube ele esteve a mamar dormir essas coisas e assim se passa um dia estou maquilhada porque gravei o relato achava que ia demorar meia hora demorei duas horas porque parei para dar de mamar para o acalmar porque tocaram telemóveis porque foi preciso mais espaço na câmera entendo mudou a luz pá ficou um bocado estranho e confuso mas pronto super pai ai que hoje fui passear com o vasco montes de tempo a pé para a mãe ficar a gravar o vídeo depois do vasco mamar porque o primeiro ainda interrompemos para o vasco mamar não foi bebê lindo bebê lindo estou bem no colinho óbvio não é? que é como estou sempre ai que lindo bom dia malta queria vos mostrar o que fiz com o vasco hoje de manhã para o joão para o dia do pai o vasco está a dormir ao meu colo agora e portanto eu não consigo virar a câmara usei as tintas da xioto bebê comprei na staples online acho eu e tudo já vai durar imenso tempo imensos anos tem quatro cores e uma tela tentei fazer as mãos estão ali a verde e amarelo aqui mas as mãos saíram falhadas porque eu estava sozinha com ele é muito difícil os pés ficaram giros e depois escrevi Feliz Dia do Pai também com ele ao colo não foi muito fácil e usei o dodotes para limpar tudo e depois dei um banho ao vasco também porque ele ficou com tinta né e usei o dodotes logo para limpar as mãos dele e tudo para não ir à cara e olha não sujei nada correu tudo bem foi muito giro e ele estava super feliz olhem aqui as fotos que nós tirámos a mãozinha dele foi muito giro foi muito giro muito giro, muito giro querido pronto e é isto hoje é que dia hoje acionou muito quinta-feira 17 está tudo a dormir eu estou aqui com ele e hoje já não há poeira no céu graças a Deus e esta sala está uma mesa o João hoje vai ao barbeiro e eu não sei se vou ficar aqui ou se vou passear é isto bom dia malta hoje é sexta-feira faz aqui uma semana que nós viemos um bebê um bebê sling uma mãe de pijama e ah não é isto estou a acabar o meu café e aquilo que eu estava a dizer ontem acho que nem gravei quase nada aqui o João de manhã saiu foi ao barbeiro com o meu pai e eu fiquei tipo com o Vasco já tinha ficado durante a noite não é? porque ele dorme do meu lado e acho que ontem o Vasco estava assim um bocado mais depois não era mais mãe não é isto mas do género como adormecia na maminha e tudo acabei por ficar mais com ele o João sempre ao pé ele depois quando voltou mas pronto então não me lembrei de gravar nada depois à tarde tive que fazer um bocadinho de uma campanha por acaso é uma campanha bem fixe que eu acho que vocês vão gostar assim sustentável que depois vai estar no instagram não sei se a esta altura já vai estar ou não e depois ao final do dia eu estava cheia de dores tipo desconfortável aqui no pescoço e tudo então minha mãe fez uma massagem descansei fui dormir um bocado enquanto o Vasco ficou a dormir com o João e depois foi isto e durante a noite hoje estivemos assim desde 3 às 4 da manhã em que ele não se acalmava com nada e depois acalmou-se no selinho com o João então agora de manhã estou no selinho com ele o João está a descansar um bocado eu daqui a bocado tenho psicóloga mas tipo... olha a minha cara de cansada se eu devo adormecer na sessão nem me adormir tenho psicóloga e tenho que acabar a campanha que comecei ontem e hoje já fui dar aqui uma caminhada matinal às 9 da manhã para ver se este pinguim aqui comecia e adormeceu coisa mais boa eu acho que ele tem sido aqui muito estimulado também pelos meus pais e tudo não é? e então... durante a noite estava mesmo, mesmo, mesmo enriquete queria falar e... porque ele agora já se ri imenso e já faz imensos barulhinhos tipo guinchinhos tipo... e... ver se vos mostro ver se consigo apanhar e então era isso que ele queria fazer de noite e eu acho que tem um bocado a ver também com a estimulação de dia porque... um bebé desta idade é comer, dormir por muito que às vezes esteja um bocado mais acordado não é suposto estar ali não é? tipo... ele quase não reconhece as pessoas tipo... muitas vozes, barulhos, etc. e pronto, eu acho que é um bocado inevitável os avós vão lá e é Vasco, Vasco, Vasco olha aqui, olha ali, olha ali tipo... isso para ele é um bom estímulo para nós não é? não é que somos adultos mas para ele é... então olha, é isto entretanto... ah, já sei, ontem gravei aqui o presente para o João, né? então se calhar em vez de acabar o vlog hoje acaba amanhã porque vocês ainda podem ver a reação entretanto como estou aqui com ele no sling e não consigo tomar banho nem nada, não é? está bem? sem expectativa sem desilusões vou aproveitar para editar um pequeno vídeo do João e do Vasco que já queria ter partidado já queria ter feito isto há boa tempo tem uma coisa na dente louro já queria ter feito isto há imenso tempo mas assim aproveito e parto no dia do pai eu sou esta mãe tipo... gosto de fazer estas coisinhas portanto olhem vou fazer isto e... cá estamos por acaso eu gosto bom dia sábado esta posição que é um dos 5S eles gostam de estar assim feliz dia do pai muito obrigado temos que mostrar aqui já mostramos quer dizer, eu acho que gravei no dia em que fiz ai que soninho temos que ir dormir isto estava enorme tipo há 2 semanas agora está ótimo isso cresce mesmo rápido cresce muito rápido pequeno almocito panquecas feitas por mim e pelo Johnny isto é tudo a olho aveia, banana vida da aveia vida versal da aveia e mais o que? mel ovos e um bocadinho de mel porque os meus pais são um bocado golosos para nós eu não costumo pôr mel mas pronto desculpas, desculpas para comerem mel quero muito experimentar isto só os meus pais para terem isto em casa topping de avelã mas será que tem chocolate? é que se for só avelã é um bocado tipo está um dia tão lindo temos aqui um vasquito no zling no zling do pai está muito bonito este dia pai já viu o dia está tão bonito podemos dar um mergulho já viste? há um bocado são esses que ela faz pai feliz dia do pai são esses que a mulher faz obrigado filha nada está um bocado desfocado mas conta a intenção bem entretanto como eu estava à espera claramente que isto deve ter ficado um vlog eu não diria confuso diria até interessante um pós-parte real é um bocado confuso é um bocado cada dia é um bocado cada dia então hoje já disse que é dia do pai eu quero levar ao clube de sol estou aqui queres os teus? consegues? basicamente o vasco estava super irrequieto e era sono claramente porque ele já estava acordado há algum tempo tentámos mama 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 e as vaquinhas? ah vaquinhas aonde? lá atrás só as 8 cenouras vejo tu és mais alto ah ok se eu puser amigo estupers consigo ver então basicamente a maminha não dava e o que resulta sempre é o pano portanto olha quase nem se vê vê-se o pompom do vasco o pano e o casaco e está aqui o João o João e do John e pronto a minha ideia era dormir uma cesta com ele na cama mas como ele não adormeceu na mama porque lá está ele tinha mamado não dormiu porque nós estávamos a almoçar entretanto quando quando eu queria dormir uma cesta olha já não resultou já fui portanto vamos esticar o pernil este casaco é muito quentinho não sei se vou ter frio só com este casaco sabes? achas achas que não? achas que não? ah e eu vou acabar o vlog aqui porque já gravei uma semana depois Inês mata-me de tanto de tantos vídeos que é pessoa que trabalha comigo e me ajuda aqui no canal se não era impossível trazer-vos vídeos nesta altura então olha eu vou acabar o vlog espero que muito que tenham gostado um grande beijinho e até ao próximo vídeo subscrevam o canal deixem like deixem sugestões de vídeos o que é que gostavam de ver sim podes sigam-me também no instagram sandra.oficial que eu partilho assim mais diariamente a nossa vida super interessante ou não? beijinhos até mais logo tchau tchau